A fiel proteção do teu manto de amor, sem confiança me traz com Jesus. Aplicado o esgoto, tenho força e valor, que me abençoa sem dar de novo. O teu manto de amor, se tu está sobre mim, minha vida me entrega, oh Senhor. Te verei pela fé protegido assim, a princesa de Deus me adorou. Meu destino derrubou-se ao longe, Senhor, eu jamais olharei para trás. Minha crença em ti, guardarei-lhe dor, teu poder perdooso me faz. O teu manto de amor, se tu está sobre mim, minha vida me entrega, oh Senhor. Te verei pela fé protegido assim, a princesa de Deus me adorou. Teu intento, Senhor, em mim herderá, preciosos são os planos teu. Teu valor em valor, meu destino derrubou-se ao longe, minha vida me entrega, oh Senhor. Meu destino derrubou-se ao longe, meu destino derrubou-se ao longe, minha vida me entrega, oh Senhor. Amém. Amém.